Muito bem, rapaziadinha, a Terra Casa atualizou agora, o Dev é maluco, mané, o Dev, ele mudou a engine do jogo, antes era uma engine, ele refei o jogo em outra engine pra poder acabar com os lags, temos algumas coisinhas novas e temos personagens novos, temos o regular, que é o normal, tá ligado, o famoso deck do Helmy, e temos o Agente Cowtown, que eu liberei aqui, tem mais dois pra liberar, ó, eu preciso ter 50 árvores e 50 ovelhas, então, vamos liberar devagar e sempre, né, eu liberei esse aqui primeiro, o Agente Cowtown, Então, ele começa com o baralho inicial de soja, né, tem uma planta de vaca, vaca planta aqui, mano, uma árvore de, ah, tem duas árvores, talvez eu consiga fazer das árvores nesse aqui, né, ó, ele tem veganismo, começa com a essência veganismo, leite vegano, leite de soja e leite são considerados a mesma coisa, e vacas veganas, mais dois de produção pra vaca planta, por soja em índices adjacentes, então, dá pra fazer a build da vaca planta e soja, hum, é isso, bá, leite de soja e leite são considerados a mesma coisa, então, dá pra fazer tofu com leite normal, é isso? Mas, eu começo com a essência veganismo, o que? Seleção de vantagens, selecione até 3 vantagens únicas pra sua partida, ah, não entendi, não, tá, eu posso escolher monocultura, efeito mais um de produção pra plantas que estão em índices que possuem apenas plantas do mesmo grupo, tá, isso aqui é legal, que eu posso fazer, tipo, só vaca planta e só soja, né, próximo nível, chegar ao turno 250 usando apenas grupo de plantas, salve os animais, ah, efeito mais um de produção pra todas as plantas, próximo nível chega ao turno 250 usando animais da fazenda, ah, então a gente pode escolher monocultura, e mais uma? Mais um pra todas as produções de todas as plantas, ah, então eu não posso botar animal na fazenda aqui, né, nome da fazenda, o nome da fazenda vai ser, fog, champinhos, itch, mamãe, então vamos pra primeira do dia, rapaziadinha, não vamos colocar animais nessa aqui, mano, vamos fazer só monocultura, é isso? Eu já começo com veganismo, né, se não houver animal, nenhum animal na fazenda, produz a quatro vezes mais em todas as plantas, ok, a vaca planta como é que é? Será que isso é considerado uma vaca? Hum, será que é considerado uma vaca, mané? Tá, a vaca planta, ela produz, ah, a vaca planta produz leite de soja, bah, aí eu posso botar no espremedor, não, não, eu posso botar na fornalha, posso fermentar, posso fazer, ah, não, vai fazer o quase tofu, ah, dá, quase tofu, aí bota na geladeira, faz o tofu, hum, build do tofu louco, é, então já vamos plantar aqui já, né, mano, O ideal seria ter, tipo assim, só, só vaca planta aqui na primeira ilha, né, a água árvore é menos um de custo de água para plantas indescentes e produz água equivalente ao total de itens feitos por plantas na mesma ilha, eu vou ter que botar ela aqui só para poder gerar água, né, beleza, tô com menos 10, fim de jogo, mamei, Mano, é, o Dev mudou isso, mano, porque antes eu conseguia ir pro, eu conseguia ficar negativo e ir pro próximo dia, né, agora ele não deixa não, mané, tá ligado? E cadê? Por que eu não produzi nenhuma sojinha? Passou o dia e não produziu, mané? Tá, você quer a vaca, a vaca planta? Ah, não tá falando aqui, né, é a soja? Se uma ia adjacente é uma vaca, ela come sem dar bônus nenhum, não, mas a vaca planta não conta como isso, né, na verdade é uma vantagem do personagem, né, é, ó, vacas veganas, mais 2 de produção para a vaca planta por soja indescentes, né, hum, então eu tenho que botar em ia adjacente soja aqui, né, o problema é que eu tô com zero dinheiro. Cadê meu dinheiro, mané? Ah, já vamos pegar o milho, é, hum, é, tem que vender, aí, beleza, vendeu, bom, vamos comprar aqui, a soja, acho que ela pega muita água, né, ah, não, a soja é da água? Nossa, a soja é da água, viado, tô sabendo não jogar legal, e eu posso botar aqui também, mais custo de, eu não quero botar rafa de maçã agora, eu acho, a não ser que eu queria fazer suquinho de maçã, né, mas vamos botar milho também, mano, Só que o milho, eu vou fazer, tipo assim, ó, vaca planta aqui no meio, aí soja, 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 tá ligado? Aí o milho eu posso botar pra cá, ó, é o miiii, é o miiii, rapazadinha que tá assistindo no YouTube, tava com saudade de terra card, já comenta aí, mano, eu tô fora de live aqui, por quê? A minha internet tá uma bosta, não tô cozinhando de trimar, então eu tô gravando o vídeo pra não ficar sem vídeo aqui, tá, rapazadinha? Mas já comenta... Se você gosta de terra-carnes, e vamos ficar ricos! Eu tô com 1.400 já, mané. Tô roubadinho, viado. Eu tô roubadinho, mané. Tá, eu preciso fazer... Eu vou tentar pegar árvore também. Eu vou pegar árvore de maçã e vou tentar botar mais... Mais 50 árvores, tá ligado? Já colhiram. Cenourinha? Não. Ovelha não, amendoim não. Eu não posso pegar animal, né? Milho! Tá, o milho é o seguinte, né, mano? Pra gente lembrar. Mais 2 de produção se só tiver milho na ilha. Porém, se eu olhar aqui o modo nerd, ó... Aqui já tá produzindo 16 sozinho, né? Aqui tá produzindo 41... 44 leites de soja. Nossa! Dá pra ficar rico em vaca planta, hein, mano? E o milhinho também. O milhinho, quando eu fecho... Aqui, ó. Mais 10 de produção por ilha. A adjacente que tem é 16 milhos. E mais 2 de produção se só tiver milho na mesma ilha. Então, vamos fazer uma só de milho. Tá ligado? E aí... Eu acho que pra cá... Pra cá eu começo a fazer minhas... Minhas... As minhas de árvore. Entendeu? Eu tento botar 50 árvores de meme, tá ligado? Tô produzindo muito leitinho de soja. Dá pra gente botar o forno também. E... Fazer o tofuzão, certo? Cadê o forno? Deixa eu botar tofu aqui. Opa! Não vai, né? Eu tenho que vir aqui na vaca. Aí eu clico no leite de soja. É... Eu posso botar na fornalha que vai fazer isso aqui, né? Não, peraí. É... É porque leite de soja e leite é a mesma coisa, né? Na verdade eu posso fazer iogurte também. Eu acho que o iogurte... Dá mais... Tá ligado? Bota no pálster... Aí vai virar leite pálsterizado. Aí bota no fermentador, vira iogurte. Aí o iogurte eu misturo com cenoura? Ah, vira iogurte de cenoura. Hum... E é o gosto de cenoura. Hum... Hum... É o me... É o me... É o me... Vamos botar maçã aqui. Tá, tamo bem. Tamo bem. Tamo com bastante dinheirinho, mané. Ó, aqui já fechamos o milho, né, mano? Já vamos botar mais um milho aqui, ó. Adjacente. Certo? Milho adjacente. Milhão. Vamos tentar não confundir nossas cartas aqui. Maçãzinha lá em cima. E mais soja aqui, né? Fica quanto já? 52, mané. Pô, ficar rico só com soja, filho. Ah, eu tenho que achar mais vaca de planta. Eu não sei se a vaca planta... Se eu consigo arrumar ela... Sem... Sem nada de mais. Vamos descobrir aqui, né? Tá, eu vou precisar de cenoura também, né? Pra poder fazer o iogurte lá. Caso eu queira fazer o iogurtão. Então, aqui no TerraCard, se você não rolar... Se você passar uma recompensa sem rolar... A próxima, você ganha uma rola da graça. Aí, você pode acumular até três roladas grátis, tá ligado? Então, eu vou pegar a cenourinha. Agora, onde que eu vou enfiar a cenoura, mané? Acho que eu vou botar a cenoura. Ahn... Tá, deixa eu botar o milho aqui primeiro. Olha esse milho aqui, mano. 52, filho. Meu amigo, Charlie Brawson. Eu posso botar um forno ali também. E... Fazer pipoca. Pipoca dá dinheiro pra caceta também, mané. A pêndido milhinho. Perdão? Tá, acende o imposto, faz o L. Faço o L imediatamente. Eu tenho que ver onde eu vou botar a cenoura, né? Hum... Aqui eu quero botar tudo soja, né? Tenho que pegar mais soja. Ahn... Quantidade de água a soja? Menos seis. Ah, tá. Porque essa água tá gerando 156 de água aqui, né? Beleza. Beleza. Ahn... Tá, vamos botar mais soja aqui. 180. Cada soja que eu tô botando aqui tá aumentando a minha árvore, né? Engraçado, mané. Engraçado, mané. Agora, aonde... Eu fiz uma puta cruzona aqui, né? Aonde que eu boto a cenoura, rapaziada? Onde que eu enfio a cenoura, velho? Hum... Que perigo, hein? Aonde que eu enfio a cenoura, mané? Hum... O pior é que pra fazer pipoca vai ficar meme aqui, né? A não ser que eu faça tipo forno por aqui, assim. Ahn... Tá. Talvez a cenoura... Eu boto pra cá, então. Tá ligado? Faz sentido? Não sei. Vamos descobrir já já. Porque tem aquele negócio de que, tipo assim... O forno, ele só pega o que tá aqui na... Na adjacente, né? Ah, tamo indo bem, rapaziada. Sem se preocupar aqui, ó. Ó, o espremedor. Espremedor eu vou precisar? Espremedor faz suquinho de cenoura. Nah, mas... Ah, eu posso fazer... Eu posso pegar o espremedor e fazer mais leite de soja, né? Eu acho que é uma boa. O problema é que isso aqui eu gasto... Eu preciso de... Energia pra usar o espremedor? Espremedor. Tem que ser aqui, né? É 20 de petróleo. Tá, vamos arrumar o petróleo. Vamos plantar as cenouras aqui. Tô com 21 mil, né? Tamo indo bem, rapaziadinha. Tamo indo bem, mané. Mais uvinha. Pô, vou precisar do pausterizador. Não vou? Que aí eu faço leite pausterizado, mané. Hum... Vamos pegando aqui, né? Ele não tem o... Apesar do ralador, na verdade, também, né? Beleza, vamos lá. Tamo indo bem, tamo indo bem, mané. Silo, não. Tá, rolada grátis aqui, né? Tá, tanque de petróleo. Eu consigo pegar... Ah... Consigo fazer o petróleo, né? Vou fazer o petróleo pra cá. Isso aqui só gasta meu dinheiro de manutenção, né? Beleza. Agora eu consigo usar o espremedor. O espremedor eu ia botar na... Na soja, se não é isso? Então a gente bota aqui. Vou começar a fazer soja, tá? 300. Expansão de trigo. O valor de plantas... Dos itens feitos por plantas... Não, o valor dos itens feitos por plantas é aumentado pelo dobro do seu custo de água. Hum... Menos água, mais dinheiro, é isso? E mão leve. Mais dois do tamanho da mão. Mas cada carta custa 50% a mais. Mão leve? Hum... Eu acho que eu vou pegar isso aqui. O valor de item feito por plantas é aumentado pelo dobro do seu custo de água. Então vai vender por mais, é isso? Ah... Tem mais... Eu não posso botar o pasteurizador aqui também, né? Ah, isso aqui gasta energia, mano. Nossa, eu tô com menos 50 de água. Mamei. Mamei largado. Fiz besteira. Fiz caquinha. Tá, preciso de água. Urgente. Tá, guarda. Ah, acho que essa guarda salva não, não salva? Menos 12. Sabe por que eu botei um pasteurizador? Menos 10. Não, pera aí. Não, ele tá produzindo 60 aqui ainda. De leitinho. Hum... Vou botar mais uma guárbara aqui, velho. Vou botar mais uma guárbara aqui. Tô nem aí. Menos 8. Tá, minha água tá boa. Agora preciso de energia, né? Vou botar essas bochinhas aqui, mais petróleo. Tá, preciso de geração de energia agora, mas... Ah, mesmo sem energia, ele tá produzindo ainda, ó. Tô produzindo leite de soja e tá valendo mais caro porque... Eu peguei o upgrade lá, né? Pelo dobro de custo de água, não sei o quê. Tô fazendo leite pasteurizado também. Beleza, rapazes. Tá muito bem. Cenourinha? Posso pegar mais cenourinha. Posso pegar mais cenourinha. Vou dar uma rolada aqui que eu quero milho. Poço de água? Não, não preciso de poço de água, não. Nem silo. Elétrico? Galinha? Não. Milho? É o mi... É o mi... É o milho, o milho. Me dê o milho. Pra ir embora. Nossa, 56 aqui, mano. Aí eu posso botar... O milho aonde? Sei lá, mano. Acho que eu posso botar um milho aqui. O ideal seria ser tudo adjacente, né? Nossa, só aquele milho tá 52 sozinho. Então, um elétrico transforma uma galinha em galinha elétrica, né? Mais um de energia por cada girassol nas adjacentes. Precisa de girassol pra gerar energia. Vamos dar uma roladinha tempos aqui, mano? Tá, o ralador acho que eu vou precisar depois. Pra eu poder fazer o iogurtinho. Sabe o iogurtinho? Tá 52 cada milho, mano. É muito milho. Imagina se eu lançar o fornão aqui. Imagina se eu lançar o fornão aqui. Eu tô fazendo leite pasteurizado sem ter energia. Eu acho estranho isso. Maçãzinha, cenoura, né? Vou começar a ralar a cenoura também. É, tá dando pouca a cenoura. Mas o ralador, ele gasta o quê, o ralador? É energia também? Ou é petróleo? Cadê? Eu queria poder ver, mano. De jeito fácil, mas não dá ainda, né? Ralador. Tá, o ralador custa energia. Não posso botar agora. Beleza, vamos arrumar energia aqui. Milhinho. É o milhinho. É o milhinho. Milhinho. Novecentos. Eu tô com duzentos mil, mané. Tô rico já. Sem querer zicar. Coladinha da fé. Cenoura gigante. Mais um de produção pra cada cenoura produzida no meu alcance de três ilhas, né? Eu posso pegar a cenoura gigante e fazer uma puta cenourona aqui? Uh! Oitenta e quatro cenourinhas. Aí eu boto o ralador depois, né? Assim que eu tiver energia. Agua árvore. Posso... Eu preciso... Eu preciso de cinquenta árvores, na verdade, né? Eu preciso de árvore pra caceta. Cara, acho que eu vou botar... Eu vou botar... Hum... Ah, eu posso botar água árvore aqui, né? Vai me dar quanto de água? Trinta e quatro? Preciso ter cinquenta árvores na fazenda, mano. Será que a gente consegue? Vamos focar, né? Se tiver uma árvore, a gente pega. Porque eu libero um boneco novo. Milho? Eu não gosto quando você fala o milho. É o milho. Faz a saudade do milho, né? Vocês estavam com saudade do milhinho, rapaz? Eu digo, eu tô ligado. Ficando rico no Terra Cards com o milhinho. Antena não dá energia, não dá? Mas produtos de energia pra cada coisa adjacente. Beleza. Antena é o pod. Vamos plantar mais milhões. A build dos milhões. Gente, cara, esse boneco... Roubaram essa vaca aqui, tá, mano? A gente calta um? Caramba, é muita produção de coisa, mano. Eu tô com seis mil já, filho. Tá, recompensa. Mais um de produção pra coelho por cada cenoura na fazenda. Meme. Cada animal produz duas vezes pro turno. Meme. Cada girassol produz pasta de girassol. Se eu achar o girassol, eu pego, né? É mais uma fonte de renda, né, mano? Tá, cadê a antena? Eu posso... Eu boto essa antena onde agora, hein? É cada... Ele dá energia pra cada girassol. A gente pode botar aqui, eu acho. Mas aqui eu ia botar... Não, aqui eu ia botar soja, né? Posso botar aqui, eu acho. Mas vai produzir bem pouquinho energia, né? Bem pouquinho. Milho! É o milho! O milho! Planta o milho, bababão. Planta o milho. Mano, tô quase milhão já, rapaziadinha. Dia 44, hein? Vamos que vamos! Se inscreve, dá o like! Comenta aí se você quer ver mais terracates ou CFsadas, mano. Lembrando que agora, segundo o dev, não tem mais o lag do late game. Tá ligado? Late, late game. Então, eu não posso pegar ovelha gigante, né? Custo de água de trigo é adjacente a zero. Beleza. Trigolha meme. Cabo no pescador. É, posso produzir peixe também, né? Produzir 10 de peixe. Mais 10 de produção para cada espaço vazio ou lago adjacente. Cabo no pescador é meme. Mais milho! É um milho! Eita, rapaziadinha. Ficando rico com milhões! Milhões, milhões, milhões. Assim, eles mudaram as animações também, né? Deixou a animação um pouco mais... Mais simples. Vou botar mais milho aqui, eu acho, mano. Qualquer coisa eu boto um forno ali, ó. Faço pipoca full, mano, ó. Pipoca full. Dá pra ser mais energia, né? Ah, eu tô começando a energia a ficar positiva. Ah, tá, porque... Isso aqui é adjacente, né? Tá, mais uma cenoura gigante. Vamos terminar de botar milho aqui. É o milho... Tá com esses milhos? 96! Era pra estar gerando mais energia isso aqui, hein? Era pra estar gerando mais energia essa anteninha aqui, hein? Só 46 de energia? Tá, eu vou lançar o ralador aqui e dane-se. O ralador tinha que ser... O ralador tinha que ser aqui, na verdade. Tá, vou começar a fazer cenoura ralada. 328 só de dinheiro, mano, é? 6... Nossa, eu tô com 6 mil milhos. Desde pasterizado. É, o milho tá dando mais dinheiro pra mim, né? É... Nem é a soja, mas... Porém, eu tenho fé, mano, né? Eu tenho fé que vai vir mais vaca planta, mais soja. É que não tá vindo, né? Despremedor já botei. Não botei? Tá, já botei já. Vou botar uma cenoura gigante aqui de meme. Ainda vai pegar mais cenouras. Tá 8 mil. Make the hell! Galinha, cereiro, cabana, pescador. Não! Ah, engenho ou vaca eu não posso pegar, né? Ah, cereiro cercadinho. What ever? Forno? Não. Cara, eu não fiz a build do panetone até hoje, né? Pé em Deus. Já passou o Natal, passou o ano novo, filhão. Espantalho. 50% de... Ah, o espantalho é bom na build do corvo, né? Que eu nunca fiz também. Ó a fornalha. Beleza. Ah, mas eu preciso de soja também agora. É que se eu fizer pipoca agora também, vai ser bom, né? Vai dar pipoca pra cacete, filho. Tá, vamos focar. Vamos fazer... Vamos botar uma fornalha aqui. Ó, o problema é que a fornalha agora tá nerfada, ó. A fornalha... A fornalha, antigamente, ela pegava um monte, né? Ela pega... Ah, aqui, ó. Aqui não vai caber, né? Mas ela pegava um monte, a fornalha, mané? Agora aqui como tá? Nerfada, filhão. Tem nem onde botar mais, parceiro. Se eu comprar essa aí daqui, pega em dois? Acho que não, né? Ah, aqui pega em dois. É, vou botar aqui, então. Uma fornalha aqui, outra aqui. Pipoquinha full! Eita! Nossa, 3 mil pipocas. E sobrou milho ainda. Nice, 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 nice. Eu tô fazendo pouca coisa, né? Leite pasteurizado, maçã, selona ralada. É, pipoquinha tá me carregando aqui por enquanto. Mas eu vou arrumar mais soja. Ó, o girassol. Posso pegar o girassol agora. Ah, o girassol eu vou botar aqui, eu acho. Daqui pra cá, tá ligado? Comprando ilha de distância, o girassol é o bom que vai gerar o... A pasta de girassol aqui, né? Hum, vende por... Hum, vende por bastante, hein? É mais uma rendinha extra. Primo rico. Tá, mais uma cenoura gigante. Ok. Eu preciso de árvore também, né? Mas eu vou pegar uma cenoura gigante. Por quê? Porque aí, essa cenoura gigante aqui, ó. Ela tá fazendo 84 cada uma. Se eu pegar mais cenoura, é melhor ainda. Nossa, mas ela é menos 100 de água, né? Agora que eu vi também. Mas tudo bem, eu tô com água árvore aqui, ó. Ah, peraí que não tem onde botar, né? Vou botar do ladinho aqui. Vou botar aqui embaixo, eu acho. Não, vou botar aqui do ladinho. Que é a distância de até 3 ilhas, né? Então dá 84. Essas cenouras contam isso aqui. Essas cenouras contam. Beleza, rapadadinha. Acho que eu posso abaixar um pouco a batata, talvez. A runa tá boa, rapadadinha. Vamos ficar rico. Bora, próximo dia. Próximo dia. Tô com 2 milhão já, mano. O imposto tá 14 mil. Tá de boa. Mais cenoura. Vamos pegar uma cenourinha. Uh, tá. Nenhuma pode comer pipoca seria bom, mas não tenho, né? Apenas uma árvore pode ser colocada por ilha. Meme. Mais 10 de produção pra vacas, é. Vou pular isso aqui. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Se eu não me engano, tem recompensas novas também. Vamos ver se a gente libera elas, né? Mais cenourinhas aqui, ó. Tá aumentando a produção das cenouras gigantes. Coisa boa. Fechamos aqui. Vamos botar mais uma cenoura aqui embaixo. Mais uma fileira de cenoura, né? Eu tô com o buff do Cowtown. É do Cowtown? Não, eu peguei uma... Isso aqui, né? Cadê? Eu não peguei um bagulho que me dá bônus. Se tiver um tipo só de planta na fazenda? Bom, talvez eu seja gay. Ninguém avisou, né? É sempre assim. Milho! O pior que o milho compensa mais eu colocar adjacente, né? Ou foco na pipoca. Posso focar na pipoca também, eu acho. Mas vai dar pouco esse milho aqui, não vai? Ó, 12 só. Eu não sei se compensa. Não sei se compensa. Mas se eu colocar mais uma ali adjacente a essa aqui... Aí fica bom. Cano de açúcar não. Será que era bom cano de açúcar? Acho que não, né? Cineiro não. Cabo no pescador não. Oliveira, golinha. Mais uva. Uva. A rolada tá... A rolada tá começando a ficar cara, rapaziada. Vocês tão vendo, né? A roladinha tá começando a querer cobrar o preço. Tá, vamos botar a árvore de maçã lá em cima. Preciso de 50 árvores, né, mano? Árvore pra cacete. Árvore pra cacete. Tá, vamos botar a maçã aqui. Maçã, maçã. Nice. Poço de água. Eu tô bem de água, tô bem de energia, tô bem de petróleo. Mais ou menos, na verdade, né? Mas tamo chegando, tamo lá. Vamos dar uma roladinha. Lá caranguejo, engenho, vaca. Não. Ah, lobo, cenoura elétrica. Cenoura elétrica? Transforma coelho das ilhas adjacentes em coelho elétrico. É, ele produz cenoura elétrica. A cenoura elétrica só vende por dois, né? Mas dá energia a cenoura elétrica? Será? Teoricamente deveria dar, né? Deveria dar, né, velho? Tem um injetor de biocombustível também, né? Mas aí... Hmm... Plantas em adjacentes usam petróleo ao invés de água. Não, não é bom, não. Vou dar uma roladinha aqui. Tô com 3 milhão, pô. Vamos gastar esse dinheiro. Caixa d'água. Ah, caixa d'água é bom, mané. Caixa d'água é bom, mané. Sabia? 24 mil fake make the L, ó. Mais 20 produção pra plantas na mesma ilha. Eu poderia botar aqui, né? Não, não cabe. Por que que não cabe? Parece que cabe. Deveria caber, né? É, eu posso botar aqui e encher de cenoura. Não, eu posso botar aqui, na verdade. Não, não cabe também, mané. É, eu posso botar aqui na soja. Agora... Nossa. Aumenta demais a produção aqui, hein? Coisa boa. Caixa d'água é bom por causa disso. Agua, árvore... Aqui, soja. Let's go. Nossa, agora é só de pra cacete. Vamos que vamos, mano. Tá, vamos encher de soja aqui. Aí já aumenta a produção da vaca planta aqui, ó. Eita. E aqui do ladinho a gente bota mais soja também, mano. Soja full. A produção aqui, ó. Ah, se eu achar mais uma caixa d'água, GG, então. Poço d'água, pinguim não. Rolada grátis. Mais um... Nossa, duas caixas d'água. Let's go. Tá. Vitor, canetinha e o Kevil Cris, rapaziada. Eita. Tá bonito, hein? É a build da soja louca, louca, louca. Tá. Provavelmente essa caixa d'água eu vou querer botar aqui, assim, pra botar mais soja depois, né? Mas deixa ela aí na mão por enquanto. Tô indo bem. Quatro milhões, rapaziadinha. Quatro milhões. Mais milho? Beleza, aqui fechou, ó. Eu tinha que botar mais um milho aqui nessa fornalha. Na verdade, na verdade eu posso botar milho. Eu posso botar milho aqui, né? Não, mas aqui é bom deixar espaço vago. E aqui também seria bom deixar espaço vago. É, eu posso botar aqui, um milho aqui. Aí vai aumentar a produção desse aqui e desse aqui, né? Que pra cada ilha full milho... Nossa, 92! Três milhos. Meu Deus do céu, eu tô rico! Mais vídeo pra samba vaca. Baca, trigo, cria mais um trigo em espaço vazio e aleatório do seu terreno. Nunca mate isso aqui não, mano. Vitor Canetinha e o Kevin Cris, mano. Tô produzindo quanto aqui, velho? Dois mil leites pausterizados. Faz girassol. Nossa, mano, acho que são três mil milho aqui. É milho pra caceta. E pipoquinha. Quatro mil pipoquinhas. Eita, rapaziada. Coisa boa. Vamos que vamos. Uva, celeiro, misturador. Preciso de misturador? Preciso do misturador poder fazer o iogurte. Mas eu não peguei o fermentador ainda, né? Vou botar milho aqui. Eu não peguei o... Coisa ainda. Já posso botar já o misturador? Ele usa o quê? Tem que vir pra cá, né? Misturador. Usa 45 de energia. Então, acho que não vai dar pra eu botar agora, né, mané? Mas beleza. Ah... Vou segurar o misturador na mão, então. Bora. Próximo dia. Próximo dia. Cinco milhões. Pedromilho, trigoia, cabra no pescador? Não. Ovelha gigante, síloa ou não. Mais soja. Vamos que vamos, rapaziadinha. Soja full. Então, vamos botar soja full aqui. E aí a gente bota uma caixa d'água aqui. E a soja que sobrar, ela vai começar a botar aqui já, né? Olha essa vaca planta, mano. Duzentos de soja tá produzindo, filho. Credo. 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 Agora, pra eu fazer o iogurte vai ser difícil, né? Pô, tá de iraguadinha? Não. Oliveira, antena. Acho que posso pegar mais uma antena. Vou dizer mais uma energiazinha aqui, né? Aqui, assim, provavelmente. Tá, 130 agora. Agora dá pra botar o misturador. Só que o misturador... Eu vou precisar fazer... Eu vou precisar botar o fermentador aqui e o misturador aqui, na verdade, né? Eu acho. Alguma coisa... Ah, já tá usando já o leite daqui, né? Tá fazendo alguma coisa? Leite pra osterizar. Na verdade, não. Ele só pega, né? Ainda tá com esse bagulho ainda, né? Ele pega o item, mas tá faltando ainda o ralador aqui. É isso? Só que o meu ralador tá aqui, ó. Ah, não. Preciso do fermentador, na verdade. 55 mil. Make the hell. Árvore de cacau. Árvore de cacau conta como árvore também, né? Então eu já posso botar mais árvore de cacau aqui, porque eu preciso de 50 árvores, mano. Então, fé em Deus. Fé em Guadze. Fé em Guadze. Aí, talvez eu pegue a fábrica de chocolate, né? Não tem um bagulho assim? E aí o cacau começa a dar chocolate? Não lembro direito. Tá, não quero nada disso aqui. Forno, não. Amendoza preto, não. Trigo, girassol. É, mas girassol, por que não? Vamos fazer mais girassol aqui. Mais girassolzinho. É, não ganho o bônus por ter tudo da mesma planta, não, né? Bom, talvez... Vocês sabem, né, mano? Talvez... Mais cacau? Mais cacau. Beleza. Acho que cacau é a cal. Gostava dessa? Cacau é a cal pra poder bater 50 árvores, mano. Quer dizer, considerando que conta, né? Considerando que conta como árvore de cacau, né? Vamos tirar assim? Ficar mais bonitinho a nossa fazendinha? Tá bonitinho, hein, mano? A gente fez um... A gente fez um simples meio estranho aqui. Mas não diga não. Não foi de propósito. Vamos, vamos vir pra cá. Coisa boa. Oliveira, amendoza preto, não. Ahn... Milho! É... A rola tá cara, hein, mano? Vocês estão vendo que a rola tá ficando caro? Minha Casa e Minha Vida. Ahn... Espaço de estrutura. Mais um de produção pra coelho. Por cada cegura na fazenda. Não posso botar animal, né? Se dois animais do mesmo tiveram, é uma ilha. Blá, blá, blá. Não, é. Memizadas. Memizadas. Vamos fechar uma saída de milho aqui, mano. Vamos ver a produção. É o milho, é o milho. É o... Milho. Nice. Agora é pipoquinha full, né, brother? Agora é pipoquinha full, né, brother? Acho que eu posso botar mais uma de milho aqui, mano. Não é isso? É. Pra poder aumentar essa produção aqui. Esse aqui vai ficar meio meme, né? Não. Ah, vai ficar bom que tá do lado da ilha de milho. Ok. Árvore de maçã? Mais árvore de maçã. Bom que a próxima rolada vai ser grátis. Tá ligado? Já vamos encher de árvore aqui também. Vamos fechar mais uma de maçã. Isso. O desafio é isso, né, chat? O desafio é esse, mané. Você sabe qual é o desafio, né, mano? O meu desafio é andar sozinho. Gerar o tempo, o nosso destino. Peraí, geração gigante é bom, né? Mais um de produção pra cada dois de energia produzidas nessa rodada. Ah, mas é produção pra cada energia produzida, né? Ah, pega aí de mesmo, geração gigante. Acho que não vai dar muita coisa, não. Mas é bonito no mapa. Fica bonito no mapa. Posso botar mais uma maçã aqui, né? Ok. Beleza, tamo com nove milhões, rapazadinha. Ralador já tenho, né? Mais soja. Let's go. Let's a go. Só roladinha insana. Só rola... Atacando de várias frentes aqui, né, mano? Cento e vinte e cinco mil. Beleza. Sem o lag do late game. Coisa boa. Tá, preciso do fermentador agora. Painel solar, preciso? Eu posso pegar painel solar? Transforma girassol em agressão de girassol elétrico. Produz energia que é valente à produção. Ah! Eu posso transformar a girassol em girassol elétrico e fazer esse girassol gigante ficar champion. Ou não? Puta, eu ia botar soja nessa ilha aqui, né? Mas não posso mais. Ah, eu cheguei no limite natural aqui, então, da vaca planta. Quer dizer, eu posso botar soja aqui. Mas... Vai ficar meme, né? Então eu vou botar mais soja aqui, então. Não vai aumentar o da vaca planta ali, mas... Tudo bem. Tá, vamos botar... Isso aqui transforma gerações adjacentes, né? Tá. Ok. Posso botar mais uma aqui também. Ah, cento e oitenta ainda. Não era pra ter aumentado a produção disso aqui? Niii... Pelo visto, o meu desafio é ficar sozinho, mano. Ah, tá 720 agora. Ah... Funcionou, eu acho. Triturador. Galinha gigante, não. Vaca gigante, não. Corvo, não. O corvo destrói coisa, né? Tenta destruir um trigo. Ah, é trigo só. Mais soja. Aqui o pauster. É isso que eu preciso, né, mano? Pauster. Não, não era o pasteurizador. Ué? Era o fermentador que eu preciso, né? Ah, comprei, tô. Jogando fino, apenas. Tá, pelo menos eu ganho a rolada grátis, eu acho, nisso. Então eu não ganhei. Mais antena. É, teoricamente mais antena é mais energia. Aumenta mais o girassol ali, né? Tá, oitenta e oitenta. Boto mais um aqui, sei lá. É que tá meio menos isso aqui, né? Na verdade não, tá bom essa antena aí. Oitenta e oitenta ainda. Ah, fui pra milho agora. Nice. Milho! É... É o milho. Tô animado a pote com pipoca. Mais dez na produção para animais. Tudo bem, né? Cadê a produção de... Aumentar a produção das minhas plantas? Milho, canetinho, Kevin, Chris. Não dá pra estourar. Eu fui dar um rolé. Soja? Eu não quero mais soja, mano. Eu quero mais soja. Cadê a opção de esconder ou coisa pra poder olhar minha fazenda? Deve. Deve de ter botado, né, deve? Deve de ter botado, deve. Eu quero mais soja? Eu não sei se eu quero mais soja. Eu queria logo o fermentador, mano. Da cueba. Trigo, vacágua. Olha essa rolada, mano. Fornalha. É, posso pegar mais... Ah, misturador é bom. Pera, misturador eu já peguei já, né? É, posso fazer mais pipoca. Dane-se fazer uma pipoca aqui também, ó. Pipoca full. Pipoquinha full aqui, dane-se, mano. Na verdade, é melhor... Aqui é bom, na verdade. É, tipo, não dá pra botar aqui no cantinho, né? E não deixa. Pipoquinha full. Nossa, menos de 25 de petróleo. É, fizada. Se mamei. Eu posso botar milho aqui também. Nossa, é muita pipoca agora, hein, mano? Quanto de pipoca? 147 mil de pipoca. Cacau. Soja. O meu... Eu tô perdendo o meu leite fermentado por causa do misturador lá, né? Eu preciso muito fazer o negócio, velho. Eu preciso muito fazer o negócio. Tá ligado o negócio? É... Preciso fazer o negócio. Essa rolada tá sinistra, mano. Oliveira é árvore? Custo de água de trigo... Não, Oliveira é meme. Não, Oliveira é árvore. Não, é árvore, não é? Posso plantar mais árvore aqui. É árvore, ó. Preciso de 50 árvores. Agora, se eu vou bater 50 árvores... Fé em God, né, bá? Fé em God. Gerador de biocombustível, injetor, rolada grátis. Que não amendoim não pode... Que não amendoim conta como animal? Eu achei que conta, né? Fazer barulho de amendoim também. Coelho, alubo alfa. Cabana do peixe que tá... Um milhão cada rolada! Meu Deus! Tá, mano. Eu vou ter que começar a crinjolar, velho. Eu vou ter que começar a pegar qualquer coisa. Tá ligado? Só pra não ter que dar rolada, velho. Infelizmente. Infelizmente, rapaziadinha. Tá quase na hora de fazer... Sabe o quê? É. Tá quase na hora de fazer o L. É sim! Tá quase na hora de fazer o L, rapaziadinha. Não posso pegar nada também, né? Eu posso pegar... Ah... Uvas. Vamos plantar uvas também. Só que eu acho que eu vou plantar uvas aqui. Vamos plantar uvas. Vamos plantar as uvinhas. De meme. Mais uma rendinha extra. Tanque de petróleo. Preciso de tanque de petróleo. Porque meu petróleo tá negativo. Apesar de ter guardado bastante petróleo ali, né? Já vamos botar mais aqui, ó. Essa ilha aqui... Ó, vou fazer o L aqui, ó. Não faz o L... Não faz o L... Essa ilha tá tóxica, né? Credo. Aparece minha ex. Mas a árvore nasce. Como que vamos, rapaziadinha? Botar o Milhovski aqui, ó. Eita, essa gameplay tá avançada demais, hein, mano? Tá acontecendo, rapaziadinha. Será que a gente bate... 50 árvores? Será que o jogo vai me avisar que eu bati 50 árvores? Não vai, né? Mas... Cada ilha cabe... 16, não é isso? Aqui tem 16, 16... Ai, que preguiça de fazer a conta. Eu acho que 4 ilhas full árvore já dá mais de 50, não dá? 4 vezes 16? 4 vezes 15? Dá... É, dá mais de 50. Uvas não consomem água. O cujo petróleo deles é 90 vezes... What? 90 vezes a quantidade de uvas na fazenda. A produção deles é equivalente ao acidente de petróleo. Ah... Uva de petróleo? Acho que eu posso pegar uva de petróleo. Não, se eu pegar uva de petróleo, vai... Vai... Não, não quero nada disso aqui, não! Tá, vamos pegar isso aqui. Beleza, tamo... Eu preciso de mais dinheiro, mané. Porque a rolada... A rolada tá cara, né? Eu vou... Eu vou dar uma... Gastar uma rolada aqui. Mais milho, beleza. Misturador já tem, né? É, vamos fazer mais milho. É o milho... É o milho... É o milhinho... Cada milhinho desse aqui tá no 88. Vamos ver. Pipoquinha, rapaziada. Pipoquinha full, tá ligado? Mais petróleo? Não. Rolada... Eu posso pegar só pra... Sei lá. Só pra ganhar a rolada grátis, né? Tá, onde eu boto mais... Eu posso botar pipoca aqui também agora, né? Nossa, 124 milhos. Eita! Maravilha! Nossas vidas! Você e eu! Eu e você! Mais caixa d'água? Pode ser mais caixa d'água. Pode ser. Bota mais milho aqui. Bora botar um milhão full aqui. Agora caixa d'água, barra. Posso botar caixa d'água aqui na uva, aqui, né? Pronto, uma caixa d'água na uva aqui, ó. Dá uva pra caceta agora. Ah, não. Você quer a cenoura? Nossa, eu botei... Tá. Ah, beleza. Aí já aumentou a produção daqui. Aumenta de novo. Aí, ó. Coisa boa. Fala, amor de cenourona aqui agora. Tô fazendo quantas cenouras raladas? Aqui, ó. Mil cenouras raladas. Dá dois mil de dinheiro. Ah, o leite pasteurizado. Leite e soja. Ah, peraí. Tá pasteurizando? Ué, quem que tá... Ah, eu preciso... Ué. Eu sou gay? Peraí, chat. Paus. Pasteurizador. Ah, eu preciso do fermentador pra fazer o iogurte pra misturar. Ah, é o fermentador, mano. Beleza. Eu acho que eu já sabia disso, mas... Eu sou gay. Esqueci. 635 mil faz, ué. Forno. Tá rolada grátis. Painel solar. Cana-de-açúcar. Mais cinco de produção. Mais cinco de cu de água pra pôr estruturas em adjacente, né? Ah, cana-de-açúcar é meme. Cana-de-açúcar é bom pra fazer só açúcar, né? Fazer um bolinho depois. Bolinho! Tá rolada. Tá sinistra, mané. E não vem o fermentador. É, rapaz. Mas dinheiro eu tenho. Só me falta mil gramô. Tá quanto disso aqui de girassol? 1.064 girassol, né? Beleza. Ok. Tá começando a dar uma travadinha, hein, Dev? Não queria dizer. Gerador de biocombustível. Vou pegar uma cruz, né? Sei lá, mano. Só pra abençoar o terreno aqui, velho. Abençoar. Ah, 2x de produção pra trigos e uvas. Ah, vale a pena botar a cruz. Ó. Essa uva aqui. 328. Um cacho só de uva. Ah, droga. Não pegou nessa aqui. Amadas. Tá, 18 mil mais árvores de cacau. Beleza. Vamos fechar nossas árvores e tentar liberar o boneco. Pelo menos o boneco a gente libera, mano. Não sei se dá pra zerar a run. Eu acho que são 300 dias que tem que sobreviver, mano. Põe linda páscoa que eu não posso botar, né? Mais um girassol gigante? Por que não? A gente já dá mais uma rolada grátis, né? Maravilha. Uh, meu Deus do céu. Mais 2 tamanhos da mão. Mais cada cara que custa mais. A cada 10 turnos, mais 4 produção pra plantas. E 3 vezes produção pra uvas. Uh. Nice. Beleza. Eu tenho essa contagem de turnos? Ele podia falar, né? Tipo assim, daqui a 9 turnos vai dar 4 produção pras plantas. Tá ligado? Não sei. Será que é pedir too much? Tô pedindo too much, será? Tá numa lagadinha, tá não? Lago, cercadinho, gnomo não. Pastor não. Misturador não. Vaca não. Tá. Vamos pegar uma... É que eu não quero nada disso aqui, né, mano? Nossa, a rolada tá... O preço do aluguel, mano. Um milhão aluguel em 8 dias. É, rapaziadinha. Milho, canetinho, Kevokris. Será que eu pego o engenho vaca só pra... Tomara que eu não perco os buffs aqui. Só de ter uma vaca na mão, né? Acho que eu não perco, não. Perdi? Eu perdi os buffs por ter a vaca na mão? Ah, não. Perdi, não. Perdi? Acho que não. Acho que não. É que eu olhei pra cá... Eu olhei pra cá, eu vi um 4, um 8 aqui. Eu falei, mano... Mamei. Não, isso aqui é... Se não houver nenhum animal na fazenda. Mas na mão, whatever, né? Na mão, whatever. Dando uma lagadinha. Tá, vou ter que pegar... Vou ter que pegar coisa aqui. Só pra pegar a rolada graça. Vamos fazer mais dinheiro agora? Tá dando, o que? Um milhão por dia? Menos de um milhão por dia? Hum... Mais água árvore... Mais água árvore é mais árvore, né? Hum... Rapaziadinha. Maravilha nossas vidas, né, mano? Um milhão make the hell. É, rapaziadinha. Vamos indo. Vamos indo em curto data, tá ligado? Rolada grátis. Poelhinho da Páscoa. Acabando o pescador, vai. Poelhinho da Páscoa. Tá quanto uma ilha? Nossa. Tá caro uma ilha, hein? Poelhinho da Páscoa. Que trazes pra mim? Eu acho que vou ter que botar mais uma fornalha. Fazer mais umas pipocas, na moral. Mais dinheiro, né? Tô dando mole com isso aqui, eu acho, mano. Vou fazer mais dinheiro, pô. Espremedor. Bota o espremedor aqui nas uvas aqui, ó. Espremedor aqui, ó. Ó, ó, ó. Nas uvas aqui, ó. Tá ligado? Pasterizador não vai usar nada aqui, né? Enquanto não vem, é mais, mais. Fazer pipoquinha full, fica rico. Eu quero um minhão por dia. Cadê? Mas dá pra botar mais aqui ainda, ó. Tem outro lugar bom pra botar fornalha? Que pega em duas ilhas, não tem, né? Vai ser aqui mesmo. Ah, não. Mas aqui já tá. Tem que ser tipo aqui assim. Nossa, botar a fornalha perto dos bagulhos de petróleo, mano. Meu amigo. Que perigo. Tá quanto por dia agora? 425 mil? Puta, velho. Aí não tá dando, rapazadinho. Ah, se eu não vou tancar o bóssio. E se eu não tancar o bóssio, eu vou chorar, pô. Se eu não tancar o bóssio... Pra mim é F. Mas tô produzindo bastante girassol, hein? Isso aqui tá produzindo, na verdade... Ah, não. Tô produzindo semente de girassol, né? Soja. Cacau. Nossa, mano. Semente de girassol. Dá pra fazer alguma coisa com semente de girassol? Semente, 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 semente. Cadê? Girassol. Girassol gigante. Produzindo semente de girassol. Eu posso botar no triturador. Que aí eu faço semente de girassol moída. E na fornalha, eu faço pasta de girassol. Ah! No triturador. Então eu posso botar mais triturador. Dois milhão! Ah! Espremedor. Espremedor preciso? Ah! Espremedor... Não, eu preciso de triturador. Né? Trigóide, celeiro. Não. Fermenta... Ah! Viu o fermentador. Finally! Uvas não consomem água. Blá, blá, blá. Produção de vaca. Apenas marvore por ilha. Meme. Só a memizada. Beleza, rapaziada. Vamos botar o nosso fermentador aqui, certo? Ou aqui? Não, aqui. Eu acho que aí dá pra pegar o... Puta, mas será que ele vai pegar... Será que ele vai pegar o leitinho? Acho que pega o leitinho daqui, né? Pô, não... Ué... Não jogou pra cá com o ralador. Ué... Acho que eu sou gay, ó. Eu virei gay? Ninguém avisou? Deve tomar caixa d'água aqui, né? Caixa d'água aqui? Esse bagulho de ser adjacente eu acho cringe, mas... É o jeito que o dev fez, né, mano? Quem sou eu pra falar mal do dev, né, mano? Quem sou eu pra falar foque dev, né, mano? Mais panela solar? Não. Forno... Antena... Vou pegar uma antena aqui só por causa da rolada, velho. Ah, mano, estamos indo bem, rapaziada. Quanto por dia? 455 mil, tá ligado? Falta 3 milhão. Não sei se acaba no dia 200. Acho que não. No dia 200, não lembro mais. Vamos descobrir daqui a pouco já, né? Vou botar mais a antena aqui, ó. Vou fazer uma verdadeira... Ah, ele tá pegando... Ué, ele tá pegando o bagulho, mas não tá pegando a soja. Puta, eu não tô entendendo. Aqui, árvore de maçã, beleza. Vou ter que limpar as árvores também, né, mano? 3 milhões de imposto, faça, ué, imediatamente. Ok. Oh my God, man. Tá muito bem, rapaziadinha. Assim, o lag do late game reduziu bastante, né? Ainda tem um pouquinho ainda. Não vou mentir. Mas também não tá aquelas animações super... É, eu gostava das animações antigamente. Ah, o ralador. Não, o ralador não serve pra fazer, né? Coletor de cocô também não. Misturador. É, eu preciso do misturador. Misturador. Perdão pela rota, passa mais tempo. Não sei, não tá funcionando essa bosta aqui. Eu achei que eu ia conseguir fazer o iogurte de cenoura, mas... Eu acho que eu sou cringe, então. Eu tô fazendo iogurte de cenoura? Tá faltando chegar o ralador pra cá, né? O ralo aqui, eu acho. O ralo. Deixa eu botar o misturador aqui. Chega alguma coisa? É, chega aqui o ralado, mas não mistura. Que desgraça! Uh, geladeira. Geladeira é bom, não é? Geladeira aqui. Era aqui a geladeira? Era, pra fazer tofu, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa à geladeira. Ah! Agora sim o tofu champions! Let's go! Ok. Tamo dando um upgrade. Fantástica fábrica de chocumemes. Vamos ver, mano. Três vezes o ouro, babar chocolate. Todas as árvores na fazenda sempre se tornam árvore de cacau. Olha aí, ó. Árvore de cacau e adjacentes. Não, porque vamos triplicar produção, né? Peraí, mas isso aqui vai transformar... Eu vou perder água, né, mano? As minhas... Mas eu tenho caixa d'água, pô. Se eu pegar a fantástica fábrica de chocumemes, todas as árvores viram cacau. Mas aí eu vou perder minhas aguas. Acho que não vale a pena, não. Eu acho. Mais soja? Cortadeira? Não. Preciso do triturador, né? Um milhão a rolada! Ai! É, pegar mais soja, eu acho. Falta mais um dia, né? Mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. É isso? Ou não? É isso ou não? Vamos dar sojinha aqui, humilde. Tu, tu, tu. Olá! Hoje é um ótimo dia pra cobrar impostos. Quatro milhões! Ai! Ó, esse aqui é novo, ó. Galinha no milho. Mais trinta de custo do recurso mais usado para galinhas. Mais trinta de produção por ilhas com apenas milhos em uma distância de duas ilhas. Uh! Mais trinta de produção pra... Pra milho? Eita! É o mi... É o mi... É o mi... A questão é, eu fiz cinquenta árvores já, mano? Não sei, rapaziada. Não sei. Experimentou? Não preciso? Não, experimentou. Experimentou. Não, experimentou só faz suquinho, né? Eu vou pegar um forno aqui, só por causa que a rolada tá muito cara. Vou botar mais uma soja aqui. Se eu botar essa vaca sem querer, já era, né, mano? Não fala assim, né? Vamos lá, rapaziadinha. Eu acho que vamos até o trezentos aqui, certo? Bebe, 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 bebe. Vamos fechar o girassol ali também. Eu tô com quantas horas de vídeo? Quase uma hora, meu Deus do céu. Ok, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos speedrunar, certo? Vamos speedrunar agora. Vamos speedrunar agora, porque infelizmente eu tô chegando no limite natural do meu cérebro. Tá, triturador. Beleza. Tô chegando no limite natural do meu cérebro, rapaziada. Então, infelizmente, tá ligado? Infelizmente, rapaziada. Pô, triturador, eu queria botar um lugar que pegasse dois girassóis, mas não vai dar, né? Então, eu vou botar aqui, então. E aí, agora eu vou conseguir fazer isso aqui, né? Ó, tô fazendo o girassol torrado. Aí, o que eu preciso mesmo, mano? É preciso do... Tá, o triturador. Aí, eu preciso da fornalha. Aí, eu faço a pasta de girassol. Aí, se eu botar um centrífugo, então... Aí, eu faço óleo vegetal. Aí, se eu misturar com açúcar, eu faço maionese. Nossa! Build da maionese louca! Mas até eu ter açúcar, né, mano? Até eu ter açúcar. É só de pegar um forno e dar uma ajuda já, né? Até eu ter, filhão. Nossa! Sete milhões! Make the hell! Mais milho! É o me! É o me! Batatão! Bota o me! Bota o me! Tá meio travadinho, mas não tá aquele lag também absurdo, né, mano? Aquele lag absurdo que era do outro, né? Tô conseguindo ir mais ou menos aqui, né? Árvore de cacau? Mais árvore de cacau pra gente poder ter certeza que a gente pegou 50 árvores e liberar um PogChamp, certo? Porém, eu vou começar a... Eu acho que eu bati aqui, mano. Eu vou começar a passar rapidão pra chegar no dia 300, pra ver se dá pra gente tankar o dia 300. Não sei se vai dar, na verdade, porque eu tô só com 27 milhões só. O imposto do Brasil tá me comendo, mané! Que é isso? Faça o L, bababu! Faça o L, bababu! Espremedor, ralador, cenoura gigante. Ah, cenoura gigante, mas esqueci de pular, botar o cacau, né? Tô tentando, tô tentando, velho. Tô tentando, velho. Tô tentando fazer as coisas direito, mas o Brasil não deixa, rapaziada. Tá ligado? Rolada grátis. Mais arroz de maçã. Beleza, é isso. 10 milhões! Megdel! Cada milhão produz duas vezes. Mais produção pra parte de amendoim, mais produção pra vacas. Não vem nada que aumenta a produção das minhas... Eu acho que eu tô no limite já de... De conseguir aumentar a minha produção com planta. Ou muitas áreas não teve nada até agora, né? Botar mais maçã pra cá. Cortadeira. Cana de açúcar. É que fornalha. Beleza, vou conseguir fazer o bagulho lá. É, eu tô tentando aumentar a minha renda do jeito que dá, tá ligado? Botar a fornalhinha aqui agora, ó. E aí eu vou conseguir fazer a pasta de geramemes. Bastante pasta de geramemes, né? Cadê? Ó, 23 mil. A pasta de geramemes. Tá ligado? Aí eu já posso botar mais uma aqui também. Depois eu boto mais um misturador e mais uma fornalha aqui. Se eu botar fornalha, eu vou ficar sem petróleo, né? Silo, pinguim, trigo, rolada grátis, cenoura gigante, ok. É, rapaziadinha. Bora. Botar essa maçã aqui logo. Bora, rapaziada. Se vir uma coisa de petróleo também vai ser bom pra mim, né? Bastou vaca gigante? Não. Mais uma geladeira? Beleza. Acho que eu preciso da geladeira pra fazer o bagulho. Eu não preciso? Só que não vai ser agora, né? Tururum. 16 milhões. Make the... Hum, acho que até chegar no 300 não vai dar. Não, rapaziada. Tô ficando pobre, hein? Aqui, tanque de petróleo ajuda, né? Posso botar essa fornalha aqui? Na verdade, se eu... Não, mas se eu botar fornalha aqui, não vai pegar nessa aqui, né? Make the... Make the L. Vou botar os tanques de petróleo aqui mesmo. Beleza. Tá mais 10 ali. Dando um lagzinho. Mais uma recompensa. Caixa d'água. Ok. Tem um lugar bom pra dar caixa d'água? Vitor. Canetinha. E quem? Ele. Kevin. Kevin mamar. Hoje ele quer vir mamar. Mas, beleza. Rapaziada. Eu vou fechar as árvores aqui e vou começar a passar fuma, né? Que eu cheguei no limite natural do meu... Eu botei a geladeira, mané! Fuck! Eu tô... Eu tô a partida toda tentando não fazer isso, mano. Botar sem querer o bagulho. Yeah, mano. I try, mano. I try, velho. 24 milhões, mamei. É o fim, mano. Nossa, fiquei 2 milhões negativo. Hoje ele quer vir mamar. Quer vir mamar. É. É isso. 240 dias foi o limite natural da build. 300 dias é coisa pra caceta, mano. Ah, tem que fazer a build do chocolate louco pra quebrar a Rana. F... Total... Ouro total gerado. 76 milhões. Total de impostos. 73 milhões. This is Brazil! Salve, salve! Rapazadinho do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá like, comenta se você quer ver mais Terracards. Considera se tornar membro do canal. A partir de 3 reais, ajude o canal a se manter. E tenha acesso ao Discord exclusivo. E obrigado, rapazadinho, por assistir, mano. Vamos ver se a gente liberou um boneco lá. Cadê? Nova Fazenda. Ah! Liberamos o Pai Verde, o padrinho. Então, mano... Ah, Árvore de Natal? Comenta se você quer ver mais uma gameplay de Pai Verde. Tamo junto. Tchau.